Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Mantém sua coragem. Diante de tantas tempestades, como não ceder ao pessimismo? E pior, como resistir à imensa e perigosa vontade de desistir? Parece que tudo conspira contra. Quantas dores a incomodar a alma. Ei, não prossegue nesse ritmo alucinado, que só lhe conduz ao desespero? Há dificuldade, sim. Mas, se uma prova surge, saiba que é para lhe ensinar algo, para despertá-lo para uma nova realidade. E você tem todas as condições de enfrentar tal prova e crescer espiritualmente. Não se entrega à inércia por medo das batalhas a serem enfrentadas. Pelo contrário, acende a coragem e vá em frente, um passo de cada vez, mas sempre adiante. E acende sua coragem no Evangelho de Jesus. Nas lições do Mestre, encontrará o alimento espiritual, que tanto fortalecerá sua alma e o levará a caminhar com mais firmeza. Nada tema, com coragem, tudo enfrentará. E não se esqueça de que Jesus permanece contigo sempre a lhe sustentar. Coragem, que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado, Senhor.